Matei, Ed? Matei já, Ed? O Lesson foi subir aí também, eu tô sozinha no bomb, cara. Ah, mano. Se ele recuar, eu mato. Pitei em airjab. Saí aqui do PC, eu vou e ia te ajudar. Tô chegando o Pipi, rapaz, reforçado. Matei. Matei o Buck. Batei o Buck. Tem cara aí em cima aí, ô. Tem? O Fuse aí, mano. Tá aí em cima. Tem mais? Tem mais, Ed?